Olá meu amigo Olá minha amiga é muito bom ter você aqui através da TV alcance para o nosso momento devocional a oração do dia você que chegou até esse canal por indicação de alguém ou você que estava simplesmente observando vídeos leituras na internet ou no YouTube ou através de um compartilhamento e você parou viu o título oração do dia você que às vezes tem passado por situações adversas problemas no dia a dia e algumas vezes até pensa em desistir mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesse dia não desista a saída para a sua vida a resposta de Deus para a sua vida nós vamos estar orando nesse momento esteja orando a Deus juntamente comigo porque ele tem resposta para suas necessidades Deus ele tem a solução para os seus problemas vamos orar ao pai nesse momento a Deus Deus nós estamos aqui buscando a tua face buscando uma direção buscando uma solução que vem do Senhor sabemos Deus que o Senhor é Deus galardoador daqueles que buscam a ti o Senhor é aquele que pode fazer causas impossíveis se tornarem possíveis portanto lhe pedimos nesta hora entre nos lares Senhor famílias que estão passando por situações adversas desavenças brigas confusões desemprego pessoas que estão envolvidas Senhor nos vícios e isso tem dilacerado a família a credibilidade dessa pessoa desse rapaz dessa moça desse senhor dessa senhora nós clamamos a ti nesta hora pai entre nessa questão com a tua mão forte poderosa solucionando mudando essa história para a glória do Senhor aqueles a Deus que estão desempregados passando por situações inimagináveis mas o Senhor é aquele que pode abrir portas em nome de Jesus abra as portas Senhor Deus Deus para esse chefe de família abra as portas Senhor para essa mulher para esse jovem que está clamando está com a mão na cabeça sem saber o que fazer coloca a cabeça no travesseiro e as lágrimas correm pelo rosto mas o Senhor é aquele que pode mudar essa história que esse dia seja um dia de vitória de transformação aonde a história dessa pessoa que está orando conosco nesse momento seja transformada seja mudada aquela pessoa que já foi desenganada pela medicina não tem mais o que fazer não há mais mais recursos mas o Senhor é aquele que Sara o Senhor é aquele que pode transformar uma doença incurável em saúde em vida em em alegria aquelas pessoas ó Deus que estão aflitas pessoas que estão em depressão já perderam a alegria de viver eu lhe peço nesta hora pai abrace esse jovem abrace esse adolescente essa criança esse homem essa mulher que já decidiu tirar a própria vida colocar um fim da história mas a esperança quando o Senhor entra em cena eu lhe peço nessa hora Deus que a alegria do Senhor venha inundar os corações e mentes aqueles que estão orando aqueles que estão ouvindo essa oração Deus aquelas pessoas que não tem nem mais palavra para falar estão chorando que o Senhor venha alcançar essa pessoa fazendo com que haja um refrigério para sua alma para o coração e que essa pessoa possa entender que o Senhor é aquele que pode transformar qualquer história não importa qual a situação o Senhor é aquele que pode transformar o Senhor é aquele que pode resgatar o Senhor é aquele que pode mudar o caos o desespero a tribulação em uma vida feliz Deus em nome de Jesus Cristo muda histórias nesse momento pessoas que estão cabisbaixas pessoas que sofreram decepções amorosas decepções nas amizades decepções até nas suas próprias atitudes que eles venham entender Senhor que ainda há esperança a vida não acabou não é o fim a última palavra é do Senhor e que eles venham ter entendimento que a glória da segunda casa é maior que a da primeira que o Senhor pode reescrever essa história e dá uma nova oportunidade e que a vida será muito melhor do que antes desse problema chegar na vida dessa pessoa nós queremos Deus na vitória clamamos a ti que perdoe as nossas dívidas as nossas ofensas assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido renova as forças a Deus de cada pessoa que está orando nesse momento de aquela injeção de ânimo para seguir em frente de cabeça erguida e conquistar a vitória em nome de Jesus nós cremos a Deus na vitória e já te agradecemos por fé pela resposta e pela ação do Senhor na vida de cada pessoa que está orando nesse momento você que orou juntamente conosco você que colocou todo o seu entendimento a sua fé num Deus que pode mudar histórias num Deus que pode transformar vidas creia o milagre a transformação vai acontecer na sua vida e na sua história amanhã nós estaremos de volta para dar sequência em mais um dia de oração mais um dia de devocional na presença de Deus creia no milagre você que ainda não é inscrito no canal inscreva-se ative o sino de notificação deixe seu like e e compartilhe essa mensagem essa oração para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas fiquem todos com Deus e até amanhã e 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